A CIDADE NO BRASIL Coloro Rio de Janeiro Prode-socorro infantil Clínica da mulher Recapeamento da nossa estrada Licença prévia do funcionário 1 ano e 9 mil vezes Nada Uma coisa errei Falei que o nosso patrônio, o Caminhão Pipa Não vai ter outro mas já tem Isso aqui é bom que eu conheça Não tá bem representado Só que é o caminhão praê agora O Caminhão Pipa E o Moretti falou que nós, vereadores, autorizaremos sim a comprar um caminhão, fazer um empréstimo. Quero deixar bem claro aqui que nós já autorizamos no começo do ano passado o senhor prefeito a fazer um empréstimo, a fazer o reencapeamento e comprar os ônibus para os universitários. Aí não vai ter aquela história mais do ônibus ruim, do ônibus bom. Aliás, ônibus que comprou foi três até hoje. Cusado, que eu fui com o ônibus na época. Está quebrando todo dia lá. Tem fonte certa que ela só quebra. Bem, senhor, chega de falar, porque eu só te falar não vai virar nada. Vamos começar, gente. Informa aos vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 14 de setembro de 2010. E que no dia 8 aqui, está convocada toda a população para uma audiência pública. Vai estar presente o Gilmar Subeiro, que vai nos esclarecer sobre o contrato da defesa pública. que hoje, na mão da empresa, se chama Alphalix. Nada contra o Alphalix. Quero pedir também, porque amanhã, reforçando o pedido do novo vereador Renato Moreira, os curitianos saíram na cabida do município, são 100 anos. E o fiozão vem aí. Bem, e nada mais havendo para tratar de nome de um declaro de Senado, a presença de sessão ordinária. O senhor não tem, rodou, mas é, o sete erado é com o fim, rodou. Acabou de gravar, rodou.